E aí pessoal, o vídeo de hoje é na região do Minho, na bela cidade de Braga, um destino turístico imperdível em Portugal, para mostrar o santuário do Bom Jesus do Monte, também conhecido como Bom Jesus de Braga, classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade. Quer conhecer o segredo deste monte que une arte, história, natureza e devoção? Assista até o final. E se é novo por aqui, inscreva-se no canal e nos comentários diga o que mais te impressionou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O bom Jesus de Braga é um dos símbolos da cidade. Com 573 degraus, a escadaria começou a ser construída em 1723, em três partes. O escadório do pórtico, que inclui oito capelas turísticas, o escadório dos cinco sentidos, fontes visão, audição, olfato, paladar e tato, e o escadório das três virtudes, fé, esperança e caridade, com as suas fontes. O canto das águas, acompanha a subida, num processo de purificação, que termina junto à igreja, de inspiração barroca, rococó e neoclássica. O canto das águas, acompanha a subida, num processo de purificação, que termina junto à igreja, de inspiração barroca, rococó e neoclássica. O canto das águas, acompanha a subida, num processo de purificação e neoclássica. Primeiro funicolar construído na Península Ibérica e o mais antigo em serviço no mundo, utilizando o sistema de contrapeso de água. Leia a descrição que está repleta de dicas de viagem de Braga e de como chegar ao santuário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto